Me chamo Wagner, vou 29 anos, sono brasileiro, vivo em Itália há mais 7 anos. Sono em Seme Diego da Due, viviamo a Roma, sempre em Seme. Meu nome é Diego, tenho 27 anos, sou brasileiro, de São Paulo, vivo a Roma há 2 anos, e eu gosto muito de viver a Roma. Eu conheci o meu primeiro namorado, eu tinha 18 anos, foi perto da minha casa, e aí a gente tivemos um tempo juntos, depois começamos a namorar, e ficamos 4 anos juntos, até o final. Giù o pollice? Ecco. Sério? Hai ragione, tu seri, io e Lufi sul... Ok, adesso guardatevi. Ok, quando? Qual è la mia? Ok, ora guardatevi. Perfeite. Ok. Ok, ora guardatevi. Ok, ok, ora guardatevi. Ok, ora guardatevi. Obrigado.